Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago Leifert e hoje vou trabalhar ao lado de Caio Ribeiro. Obrigado, Thiagão. Só podemos esperar uma partida muito interessante. Esse é um daqueles jogos que nenhum resultado vai surpreender, Caio. Olha, Thiago, eu só ficaria surpreso com uma goleada para qualquer um dos lados. A partir de agora, está valendo. O time toca a bola com calma. Aparece o zagueiro. Bom passe. Wagner. O passinho ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. O time roda a bola. Corta a zaga. A defesa está desarrumada. O contra-ataque promete. O passe foi bom. Corte feito. Ele matou bem a bola. Se livrou da marcação. Jogada sensação. Saiu a conclusão. Olha o gol. Gol. A súmula é injusta, porque vai o gol para um jogador só, mas o time inteiro participou. Ah, um gol no melhor estilo argentino. Sabe aquele toque-me-voe? A equipe passou muito bem a bola. Éder Luiz. Passe perfeito. É escandeio. É escandeio. O goleiro rebateu. Bola de pé em pé. Wagner. Passe completamente errado. Vai conduzindo a bola para o ataque. Desviou e saiu. Saiu, né? Arreveço lateral. André. Juninho. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Passe no pé. Bola com a defesa agora. Ele não está sozinho, não. Felipe solto. Viu bem o companheiro. Fica com a posse de bola na lateral. Passe mal feito. O adversário vai cobrar a lateral. Chegou na marcação. Está sobrando um. Falta marcada. Lembrando a todos que quando passa da linha o campo acaba, viu? Edinho. Ótima troca de passos. Éder Luiz. Já engatou a quinta marcha. Foi embora, Caio. Ele é rápido demais, Thiago. Fica difícil para o marcador acompanhar. Bola sem dono por ali. Tocou bem a bola. Tenta proteger a bola com o corpo. Jean. Era um bom ataque, mas ele desperdiçou com o passe errado. Bola redondinha. Não passou pela defesa. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. E agora, goleirão. Tem espaço. Não acredito. Passe bem interceptado pela defesa. O time toca a bola com calma. Não sei como, mas ele ainda está de pé. Tomou a bola dentro da... Bateu. Uma pancada em cima do zagueiro. Está aí a estatística de posse de bola para cada time. Soa o apito final deste primeiro tempo. Apenas um gol. Até aqui o primeiro tempo equilibrado. Caio, o que você espera para o segundo tempo? Mais equilíbrio ainda. São dois times parecidos. Essa vitória parcial não quer dizer muita coisa. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Jogo pela lateral. Bred. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. André. A jogada vai pintando por aqui. Cruzamento na medida. Cabeceiro para o gol. Bola muito alta, sem perigo nenhum. André. Brigou pela bola. Os companheiros vão chegando. Olha que boa chance. Olha que boa chance. A tentativa de balãozinho não funciona. Renato Silva. Ney. Vem de carrinho. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Cruzamento com o açúcar. Bateu direto. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Caio, o treinador vai mandar todo mundo para o ataque. Nessa altura, Thiagão, está me parecendo mais o desespero do treinador. Mas quem sabe não dá certo. Felipe solto. André. Dividiu a bola. Bom passe. Tentativa do gol. Seria o gol de empate, Caio. O time está chegando, Thiago. O jogo está aberto. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Felipe Bastos. Não está funcionando o posicionamento defensivo. Vai levando a bola para o ataque. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Deco. O time roda a bola. E a defesa levou a melhor. Que perigo. A zaga quebrou o galho do goleiro agora, hein? Partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. O passe foi bom. Bola dominada na ponta. Passe perfeito. Se não empatar agora, não empata mais. A bola se perde em tiro de meta. Deco. Se o contra-ataque for rápido, é meio gol. É só bater para o gol. Belo lugar. Foi para o gol. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. Caio Ribeiro, eu diria que o resultado foi justo. Não me contrarie na televisão, por favor. Não, eu concordo com você, Tiagão. O time não sofreu gols e foi eficiente no ataque. A vitória foi merecida. Isso. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau.